Para teus ponteiros agora, para tudo mais se deter, No barra o caminho das horas, na barra do amanhecer. Há não mais de mais uma noite, é o quanto resta esse amor, Que partirá para sempre, assim que a lua se pôr. Relógio, detém teu caminho, senão a vida se apaga. Para que cobrir esse mundo de cor, sem meu amor não sou nada. Detém o dia depressa, para que ele não aconteça. Se só nos resta uma noite de amor, então que nunca amanheça. Ah, 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 ah. E aí E aí E aí E aí Relógio, detém teu caminho, senão a vida se apaga. Pra que cobrir este mundo de cor, sem meu amor não sou nada. Se só nos resta uma noite de amor, então que nunca amanheça. Se só nos resta uma noite de amor, então que nunca amanheça. Se só nos resta uma noite de amor, então que nunca amanheça. Se só nos resta uma noite de amor, então que nunca.